Perashat Kedoshim Aqui temos, nesta perashat, um dos versículos mais marcantes da Torá, que a Raviaquiva se manifestou sobre eles, que é uma regra importantíssima da Torá. No capítulo 19, versículo 18, a Torá diz E vamos contar um episódio, e com isso vamos entender o que a Torá quer, qual o comportamento que a pessoa deve ter em relação a nós. Um dia de Jolamoet, estava o grande hajam chamado Rav Izer Zalmel Melzer, quem fez um livro famoso sobre o Rambam Eben Aezel. Um parente dele, que sempre estava junto com ele, chamado Rav David Finkel. E este Rav Izer Zalmel Melzer pediu para o Rav David Finkel em Jolamoet. Por favor, me trais a caneta, era de tinta ainda. Rav David, que ele gostava, mas falou para o Rav, hoje é Jolamoet, pensou que estava ali, Jolamoet não se escreve. Diz Rav Izer Zalmel, eu não me esqueci que hoje é Jolamoet, mas eu preciso escrever uma frase e não tem problema. Eu vou escrever, mas eu preciso escrever. Preguntou o Rav David Finkel, insistiu, é uma coisa de perda de dinheiro, da vara abet, se é da vara abet pode escrever. Rav Izer Zalmel disse, Rav David, não é nada importante, para mim, não é nada importante, mas para mim é picoach nefes, coisa de vida ou morte. Picoach nefes, uma caneta, perigo de vida, o que aconteceu? Diz, para mim é picoach nefes. E vou te explicar. Diz, estamos em Jolamoet, e em Jolamoet, o costume é de visitar os grandes hajamim. Muitas pessoas vêm aqui me visitar aqui. Jolamoet. E diz Rav Izer Zalmel, olha, eu olho para as pessoas, e eu enseguida começo a ver os defeitos deles. Conseguida começo a ver os defeitos deles. E para mim, isso é muito ruim, porque eu não consigo ver isso de uma pessoa, e com a capacidade dele, o entendimento, e conhecê-lo, etc. Enseguida veu o defeito, talvez não fez brax antes de comer, talvez alguma coisa. Ele pegou uma caneta, ou ele fazia isso antes de Haqq, mas essa vez tinha esquecido. E escreveu o seguinte versículo. Eneha, lenoha, riabito. Seus olhos, que observem em direção, a sua direção, não em direção aos outros. Eneha, lenoha, riabito. Você, em relação aos outros, não tem que achar defeito nenhum. Assim diz o Pazuk, Shlomo Amélech falou este Pazuk. Eleha, lenoha, e afito. E a continuação do versículo. Ba'afafeha, e ashiru nekdeha. E suas pálperas, que estejam em sua direção. Olhe seus defeitos, não os defeitos do outro. Este Pazuk, diz a Bersama, eu preciso ter um papelzinho aqui, no bolso. E cada, de tanto em tanto, quando vejo as pessoas, eu vejo o versículo para me lembrar. e me tocar, que eu não tenho que ver os defeitos do outro. Eu tenho que ver o defeito meu. Normalmente eu escrevo isso antes da festa, mas me esqueci. E para mim é uma questão de picoach nefesh. Isto é ve'avta le re'aha kamoha. Você gosta que olhem seus defeitos? Não. Ninguém gosta. Então você não olhe os defeitos dos outros. Ao contrário. A conduta correta é você olhar no espelho. E você, em que nível está? Você olhe para você. Essa capacidade que você tem de perceber os defeitos dos outros, use-a para você, não para os outros. Ve'avta le re'aha kamoha. Pasamos para a segunda parte. é conhecido, certo? Tenho também uma frase em este versículo, em este versículo, em este versículo também. Em esta peraça, um passículo antes de ve'avta le re'aha kamoha, que falamos até agora dele. ele, ojeach, tochiyach etamitecha, diz a Torah. Reprender, reprenderás teu amigo. Ojeach, primeiro, porque está repetido, redundante o verbo, ojeach, você, tochiyach etamitecha. Em uma oportunidade, quer dizer, a pessoa não pode ficar reprendendo os outros, certo? Quando ele tem o mesmo defeito. Então, conta o Rav Galinsky que o Ravetz Raim, quando ele imprimiu seus livros, então ele tinha pessoas que iam de Shemirat Alashon e tudo mais, eles iam viajando pelas diferentes aldeias, diferentes cidades para vender o livro. Então, o Ravetz Raim pedia que, por favor, antes de oferecer o livro, que eles dessem uma pequena tração, um pequeno discurso da importância de Shemirat Alashon, de cuidar a língua, de não falar a sonora, etc., etc., etc. Em uma oportunidade, chega um de essas pessoas que era responsável de vender, que Camuban, eram pessoas de Tamida Jajamim que ele mandava. Chegou para o Ravetz Raim e disse para ele, olha, eu acho que vou desistir. Vou renunciar? Por que vou renunciar? Diz, olha, o senhor me pedi que vou nas pessoas e começa a falar da importância de cuidar a língua, de Lashonara, e como eu posso falar para repreender as pessoas em relação a isso quando eu, minha boca não é 100% pura? Eu não posso. Eu posso falar e exigir de alguém algo que eu mesmo não consigo. diz o versículo. E por causa disso, muita gente como nós, eu faço uma interrupção na história, não reprende os outros, porque está certo que talvez o outro está fazendo um pecado assim de grande, mas também nós temos pecados, então que você vem me reprender? Que você vem me chamar a atenção? certo? E por que eu me estou dirigindo antes de continuar a história? Por que eu estou dirigindo para o público feminino em relação a isso? Porque as mulheres, como já falamos, têm esse poder da fala e elas falam e conversam umas com as outras de muitos assuntos, sempre estão conversando e é muito importante que nessas conversas sociais se coloque um pouco de Torá, se coloque um pouco de mitzvot, se coloque um pouco da importância, do sentido da vida e assim sucessivamente, mas a pessoa pode dizer eu vou reprender os outros quando eu tenho um, dois, dez mil defeitos e agora vou reprender os outros que tenho, tá bom, pode ser que ele está ou ela está inferior à minha situação espiritual, porém, ainda eu tenho bastantes defeitos. O que o Rafael respondeu para este homem? E isto é importante aqui. Diz assim, que numa oportunidade, bon, tinha um Pariz, tinha um feudal que ele tinha um iudi que alugava e tinha uma pequena lanchoneche, como era na época, servia aguardente, etc. E numa oportunidade, o Pariz passa pela, pela, pelo boteco deste iudi, em seguida ele senta na mesa e pede por favor me faz um chá. Então o iudi em seguida vai buscar água do barril, não tinha tornega na época, vai buscar água do barril e faz um chá. Quando o Pariz experimenta o chá, diz, espera aí, o que você está fazendo? Está cheio de terra a água, a água está com terra, você não filtra a água, você tira ela da cisterna, do poço e não filtra a água, tem que filtrar a água. E assim gritou o Feudão para ele. Bom, o nosso amigo, o que você está encontrando este machal, o nosso amigo começou a filtrar a água e realmente mudou a qualidade de água. Muito bom. Passa um tempo e de repente na casa do Feudão, que era dono de todas as terras, pegou fogo. Em seguida vem uma ordem passando rapidamente, todo mundo traz baú desde a água, traz água de onde estiver, traz água para tentar apagar o incêndio. que não se espalhe, era toda construção de madeira. E todos os que pertenciam a este Feudão realmente foram em seguida. Este nosso amigo, o nosso Yudi, ele atrasou. E quando o Paritz ficou sabendo que ele atrasou, depois de dois dias, chamou a atenção de onde você estava na hora de incêndio. Bueno, olha, sabe o que aconteceu? Estava filtrando a água. Estava filtrando a água, porque o Senhor me disse que sempre tem que filtrar a água. Estava filtrando a água para poder trazer a água limpa. O Paritz olha para ele. De onde você saiu? Para fazer um chá precisa filtrar a água. Mas para apagar um incêndio, quando tem um incêndio, qualquer água sirve, mesmo com terra, claro que serve. Você é um tolo, não entende? Diz o Hafez Haim, este é o Mashal, o Nimshal. Quando o povo de Israel estava em um nível espiritual bem alto, altíssimo, 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 quem reprendia? Quem reprendia era um sujeito que estava 100%, não tinha nenhuma manchinha, então ele podia reprender, os outros não. Mas tinha um nível altíssimo, mas hoje, diz o Hafez Haim, todos nós temos defeito, infelizmente. cada um tem que fazer a sua parte. Claro, você não está em um nível altíssimo, mas está melhor que os outros, então tente reprender, tente ajudar espiritualmente os outros, fale, comente que existe uma mitzvah assim, que existe um comportamento assim, que o Shabbat se respeita dessa maneira, quanto pessoas que não conhecem, o Kasher é desta forma, as mulheres têm esta possibilidade, têm este contato constante e sempre conversam e conversam, conversam, é muito importante levar esta mitzvah em cima, sempre estar, quando qualquer lugar social que vocês estarem, em qualquer lugar, falam, falam também de coisas de Torah, falam também de mitzvot, de ensinar o filho de Torah e assim sucessivamente, e com isso vamos estar cumprindo a mitzvah. Ah, nós temos, não somos água filtrada, a gente tem água com terra, mas quando tem incêndio, não precisa filtrar a água. Este é o nosso momento. Shabbat Shalom. Tchau. 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 Tchau.